Sejam bem-vindos ao Parque da Tropa Foda brigadinha, mete o céu multimarcas Estourado, roda gigante de nove A montanha russa de mulher O pai te ama, o pai te quer O pai te ama, o pai te quer No parque só mina top Tem fantasma que não rola Mulher feia não namora Mulher feia não namora Mulher feia não namora Mulher feia não namora Pereira é colante, a parque é o lazer dessas novinha Vem balançando a raba Vem balançando a bundinha Vem balançando a bundinha Vem balançando a bundinha Vem balançando a raba Vem, 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 vem Pereira é colante, a parque é o lazer dessas novinha Vem balançando a raba E com vocês ele, o mágico da favela, Fabrício Pancadinha Avisa que eu cheguei papai, Inxalá Roda gigante de nove, a montanha russa de mulher Opa te ama, opa te quer, opa te ama, opa te quer O parque somina, top 3, fantasma que não rola Mulher fia não namora, Mulher fia não namora Mulher fia não namora, Mulher fia não namora Pererecolândia, parque é o laço do Pancadinha Vem balaçando a raba, vem balaçando a bodinha 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 Pererecolândia, parque é o laço do Pancadinha Vem balaçando a raba, vem balaçando a bodinha Vem balaçando a raba, vem balaçando a bunda Vem balaçando a raba, vem balaçando a bodinha Vem balaçando a bodinha Nunca rindo, bate-bate Gunda que bate, Gunda que bate Nunca rindo, bate-bate Pereira é colante A parque é o lazer dessas novinha Tudo balançando a raba Tudo balançando a botia Tudo balançando a raba Tudo balançando a raba Tudo balançando a raba Perere é colante A parque é o lazer do pancadinha Vem balação da roda, vem balação da rodinha Vem balação da roda, vem balação da rodinha Vem balação da roda, vem balação da rodinha Que parada é essa, Jô Jô? Cê tá doido? Tava de quebrada sem fazer nada, velho É o pancadinha É carril de bate-bate, é roda de trânsito, é tudo gato Que eu boto elas pra quicar Que eu boto elas pra quicar Vai quicar ou vai, vai quicar ou vai, vai quicar ou vai Prepare-se para tirar tudo que tiver